É pessoal, e acabou de chegar aqui pra mim o Motorola Edge 40 Em meio ao sucesso repentino do S21 FE, rumores sobre o S23 FE Esse aparelho vem pra competir diretamente no ramo de intermediário premium Traz especificações interessantes e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o Motorola Edge 40 O novo intermediário da Motorola Antes de você descobrir tudo sobre esse aparelho, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo, é o seguinte É isso mesmo pessoal, eu tô aqui com o Motorola Edge 40, já tô testando esse dispositivo há pouco mais de uma semana Então já posso trazer um feedback pra vocês Já vou adiantando que ele é sim um smartphone quase que completo, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades E nesse vídeo aqui você vai descobrir pra quem é o Motorola Edge 40 Antes da gente ver tudo isso e muito mais, vamos ver o que tem dentro da caixa desse dispositivo E bom pessoal, vocês estão vendo aqui a caixinha do Motorola Edge 40 A versão que está comigo aqui, vocês podem ver, é o Black Vegano, né? Porque sim, esse aparelho tem um acabamento diferente, tá? Já a sua versão de armazenamento é 8GB de RAM e 256GB Uma coisa que eu gosto na Motorola é que nos aparelhos dela, ela já tem padronizado o 256, né? Ou seja, o dobro aí, basicamente, do que a gente tem de padronização no Brasil em armazenamento, tá? A gente também já pode ver aqui que aqui na caixa já está descrito, né? O que que vem? Vem um telefone Black Vegano Um kit de manuais, cabo USB-C, carregador e a ferramenta de remoção de chip Então não temos fone de ouvido e nem capa, tá? Então a Motorola vem diminuindo aí os acessórios que ela coloca na caixa Mas pelo menos o carregador ela ainda não tirou Aqui do lado esquerdo nós temos o Ecomoto, né? Que é essa iniciativa aí da Motorola Aqui atrás algumas descrições do dispositivo É compatível, sim, com o Aero 4, né? Que é aquele modo de transformar o celular em um computador E aqui do lado direito, Motorola Então vamos abrir a caixa aqui Tiramos aqui a tampa Bom, aqui nós temos todos os manuais Todas as coisinhas aqui do Motorola Edge 40 Vamos tirar aqui pra ver o que que vem Olha só, temos aqui chavinha de ejeção, manuais e etc Na minha opinião, isso aqui tudo poderia vir com um QR Code, né? Exceto a chavinha de ejeção Mas todo o restante poderia vir no QR Code que a gente escaneia com o celular Enfim, aqui na caixa já temos o bichão aqui Vamos deixar ele de lado, tá? Vamos tirar a tampinha aqui E olha só, temos sim carregador na caixa Um cabo aqui USB-C pra USB-C Também aqui na caixa Gente, que caixa cheirosa, tá? Motorola, por favor, nunca tire o cheiro dessa caixa Por favor, lance esse perfume Pra nós comprarmos porque é realmente um perfume muito bom, mano E aqui carregador de 68 watts na caixa do Motorola Edge 40, tá? Então carregador muito potente E aqui com a saída USB-C também, tá? E bom, aqui no Motorola Edge 40 Vamos tirar aqui todos esses plásticos Olha só que acabamento diferente, pessoal E realmente parece um couro aqui, tá? Acho que talvez possa pegar um pouco mais de sujeira Mas realmente, pegando o aparelho aqui nem parece que ele precisa de capa, tá? E a gente pode ver aqui o seu sensor enorme, né? Com abertura de 1.4 e também aí 50 megapixel Lembrando que esse aparelho da Motorola, ele é sim resistente à água, tá? Então depois de muito tempo, Motorola colocando aí IP68 Depois de muito tempo mesmo E aqui temos a sua câmera ultra-wide do dispositivo, tá? Que também é uma câmera macro Que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo Nós temos dois aqui, flashes no aparelho E virando aqui E aqui nós temos a tela do dispositivo Que eu já vou ligar, tá? E não é uma tela muito grande É uma tela de 6.55 polegadas Com taxa de atualização de 144 Hz E até 1000 nits de brilho, tá? Lembrando que ela tem a tecnologia OLED com HDR10 Plus, tá? Agora aqui dentro do coração desse dispositivo Nós temos ele O novíssimo da Imanche 8020 de 6 nanômetros Promete ser um processador econômico Mas ao mesmo tempo potente Que a gente vai testar ainda nesse vídeo o desempenho, tá? Como eu disse pra vocês Ele tem certificação IP68 E não tem entrada pra fone de ouvido, tá? Aqui na parte esquerda nós temos botões de volume Temos aqui botão power Embaixo, saída de som Entrada USB-C Outro microfone Vamos abrir aqui essa gaveta Peguei uma chavinha que eu já tenho aqui Vamos tirar Boa! Saiu bem facilmente Olha só Nós temos aqui uma Não entendi Temos aqui de um lado o SIM E do outro lado temos um X aqui no negócio Que eu não entendi, tá? Nas especificações Esse dispositivo tem descrito que pode colocar um chip Ou até um chip e um ESIM, tá? Então não entendi muito bem o que significa essa parte aqui Cartão de memória não cabe aqui, tá? Se você sabe pode comentar aí nos comentários Deixa aí porque eu quero saber Pessoal, a respeito da bateria Enquanto eu vou ligando ele aqui pra vocês Vamos falar dessa bateria Nós temos aqui uma bateria de 4.400 mAh, tá? Que carrega aí até 68 watts E ele também carrega sem fio até 15 watts, tá? Então é um aparelho realmente completinho aí em quesito especificações A câmera frontal do aparelho a gente já vai testar aqui também É uma câmera de 32 megapixels com abertura de 2.4 E sim, o meu Motorola LED 40 já tá configurado E tá aqui essa telona enorme, né pessoal? De 6.55 polegadas E que realmente é muito, mas muito bonita Tem pouquíssimas bordas aqui E quando tem muita borda É compensada por essa borda curvada, né? Que eu particularmente, eu amo aparelho com borda curvada Porque traz ali um aspecto muito premium pro dispositivo E pessoal, esse é um aparelho aqui muito leve Tá pesando aí até 170 gramas Então é muito levinho O Motorola é de 40 Tem que ver como é que é essa bateria que tá aqui também Porque é uma bateria de 4.400 mAh Tem que ver se dura muito, né? A Motorola não costuma errar em bateria Então a gente vai testar aqui Aqui na interface da Motorola Vocês já conseguem ver a fluidez do dispositivo Uma coisa que eu não gosto, tá? Particularmente É a quantidade de aplicativos externos Que já vem instalado aqui Instagram e AnTuTu foi eu que instalei, tá? Mas por exemplo 365score Bsoccer Book.com Family Space Kawai Dimo Esses aplicativos, beleza Talvez alguns sejam da Motorola TikTok eu não instalei aqui Então assim, vem muito já aplicativo pré-instalado Coisa que a Samsung também faz Que eu também não concordo Mas enfim, tá aqui incluído É só você desinstalar Tranquilamente, tá? E aqui a interface da Motorola Mostrando aqui pra vocês a fluidez E indo aqui nas configurações A gente já pode ver que o dispositivo Ele tá aqui bem fluido E aqui em Sobre o Telefone Nós podemos ver Que a versão do Android É aqui o Android 13, né? Então a gente tem aqui O Android 13 Deixa eu colocar aqui 13 horas Olha aí Android 13 no Motorola É de 40, né? Funcionando aqui muito bem E essa aqui É a versão de 256GB E 8GB de RAM, tá? E bom, vocês viram aí É uma caixa bem completa Mas agora Será que essas câmeras Estão se comportando bem? Vamos lá testar essas câmeras E eu volto pra contar pra vocês O que eu achei dessas câmeras E você já deixa aqui embaixo nos comentários Antes de eu testar as câmeras Eu só quero avisar vocês o seguinte Se você quiser comprar o Motorola Edge 40 Assim como qualquer outro dispositivo O link dos grupos de ofertas Do Telegram e WhatsApp Vai estar aqui na descrição, tá? Só você entrar Participar E economizar Então vamos lá testar essas câmeras Vamos lá, pessoal Gravando aqui Que a câmera frontal Do Motorola Edge 40 Em 4K Gostei aqui Da qualidade de cores, tá? Dessa câmera frontal Do Edge 40 Reparem aí no HDR Virando aqui contra o céu A gente vê que é um céu aqui Com nuvens e azulado Mas Ele dá uma estourada Mas ainda assim É uma câmera com qualidade Eu tô gostando aqui também Da estabilização Não tô achando tão tremida Essa câmera frontal, tá? Lembrando que ela tá gravando aqui Provavelmente em 4K30, tá? Não vê a opção De colocar em 4K60 Só se eu estiver falando Muito estranho nesse vídeo aqui Porque tá fazendo frio pra caramba Em São Paulo E eu não tô aguentando De tanto frio Tô virando assim Pra vocês verem mesmo Como é que a câmera se comporta Se a gente vira assim, por exemplo O HDR não tá de todo ruim Mas, por exemplo Aqui na situação Em que tem muitas informações A gente vê que ele dá uma estourada Não tanta Mas, enfim Ele dá uma estourada De toda forma Vou gravar agora Com a câmera traseira Pra gente ver Se equilibra Pra gente ver como é que fica Só gravando aqui agora Com a câmera traseira Do Motorola Edge 40, tá? E é o seguinte Ele não grava em 4K60 Na câmera traseira Eu tentei colocar aqui Ele muda automaticamente Pra Full HD 60 Então ele tem a possibilidade De gravar em 4K30 Full HD 60 E Full HD 30, tá? Não temos 4K60 Num Motorola Edge 40 Repare que eu tô fazendo O mesmo trajeto Virando contra o céu Né? E lembrando que essa aqui É uma câmera de 50 megapixels Num Motorola Edge 40 E aí? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Comentei como que tá o HDR A estabilização Lembrando que eu tô tremendo Por caramba Porque eu tô com muito frio Mas enfim Essas são as possibilidades Aqui de câmeras Do Edge 40 Gravando agora Em 4K30, tá? Também temos a possibilidade Aqui da câmera Ultra Wide Num Motorola Edge 40, tá? E ela grava aqui Provavelmente também Em 4K30 Não temos a opção De 4K60 Pelo menos É uma câmera Ultra Wide Que grava em 4K Né? Aqui na Motorola Que é uma coisa Difícil de se ver ultimamente Né? Então pelo menos Aqui no Edge 40 Ela grava assim Em 4K Virando aqui contra o céu Reparei no HDR, ok? E agora Eu vou tirar algumas fotos Com esse aparelho Vou ver se tem mais Algum modo de câmera Que vocês deixem aqui Embaixo nos comentários Tá legal, não tá legal As câmeras do Edge 40 Lembrando que é uma câmera Aqui com abertura de 1.4 Então ela tem que ter Uma qualidade aqui bem legal Já comentem aqui embaixo Bom pessoal Achei outro modo aqui Na câmera do Motorola Edge 40 Tá? Nas configurações da câmera Que é um modo de gravação dupla Tá? Então a gente pode aqui Mudar Vou trocar aqui por exemplo Tô gravando com a câmera traseira Não sei em que resolução Provavelmente é Full HD Não acho que eles vão colocar 4K Mas de qualquer forma Tá aparecendo a resolução aí na tela Alguém tá fazendo um barulho Muito doido aqui E tem um gato ali em cima É gato mesmo É um animal Enfim Gravação em câmera dupla Aqui Então eu posso mexer Aqui eu posso trocar Deixa eu ver aqui Como é que eu troco isso Aqui ó Troquei Então é bem legal O modo aqui de gravação dupla No Edge 40 E pois é Não tem como eu fazer um vídeo Sobre o Motorola Edge 40 E não colocar ele aqui Na água Pois é Chega aqui pertinho É isso mesmo Eu vou mergulhar o Motorola Edge 40 Aqui na água Chega bem perto aqui Pra galera ver que é água Ó Ó Água mesmo E a gente vai colocar Já que a Motorola disse Que tem IP68 Não tem como eu pegar Um aparelho desse E não mergulhar na água Às vezes você quer Entrar com ele na piscina João posso mergulhar Com meu Motorola Edge 40 No mar Não Porque é água salgada IP68 é a certificação De você mergulhar Seu aparelho Por até 1 metro e meio De profundidade Por até 30 minutos Na água doce Ok Não mergulha no mar Então vamos colocar ele aqui dentro Chega aqui bem perto Colocamos ele aí Vamos deixar um tempinho E é isso aí E aí Teria coragem De fazer isso Com seu aparelho Vou deixar ele aqui Um tempinho Daqui a pouco eu volto Pra contar pra vocês Se ele sobreviveu Se eu vou ter que pagar A Motorola Mas enfim Ela prometeu Edge 40 Com certificação IP68 Será? Bom Deixamos aqui um tempinho O Motorola Edge 40 Na água Vamos tirar aqui Pra não lembrecar tudo Vamos colocar em cima do paninho Olha só O aparelho tá molhado mesmo Tá bem molhadinho aqui E a tela tá preta E olha Já acendeu Será que o leitor digital Já tá funcionando? Funcionando corretamente E o aparelho Funcionando É isso que é certificação IP É você poder mergulhar na água Poder tirar aquela selfie Legal Debaixo da água Aqueles videozinhos Esse aparelho Grava em 4K O que você achou Do teste de câmera Que eu fiz aí Agora há pouco? Comenta aqui embaixo Então Sinceramente Meus parabéns A Motorola Por finalmente Então ele não tem um aparelho Então ele não tem o som mono Para compensar um corte de custo É um aparelho bem completo Se liga Escute com calma Minha música em todas as plataformas digitais Mas enfim É um somzão aqui Eu que produzi essa música Realmente Tá aprovadíssimo O som do Motorola Edge 40 Lembrando que ele é um aparelho Que tem NFC Então você pode pagar Por aproximação Resumindo O Motorola Edge 40 É um bom dispositivo Equilibrado Uma evolução E tanto Do Motorola Edge 30 Do ano passado Bem mais parecido Com o próprio Edge 30 Fusion Que traz melhorias Até mesmo em relação A Edge 30 Fusion Então Eu gostei muito Desse aparelho Custando ali Na faixa de 2,500 Para baixo Acho uma boa opção Para você comprar No ramo dos intermediários Se talvez Ele tiver mais que isso Talvez Vale a pena Você pegar o próprio Edge 30 Fusion E stories no Instagram Também estão bem legais Até mesmo HDR É um ótimo dispositivo E lembrando a vocês Que os melhores links Para vocês comprarem O Motorola Edge 40 Vai estar aqui na descrição Pessoal Um adendo Nesse vídeo aqui Eu não testei desempenho E jogos Por conta que o AnTuTu Neste momento Tá bugado Eu tô baixando o aplicativo Até mesmo em outros dispositivos Como o A34 O S23 Ultra Dispositivos diversos E o AnTuTu Tá realmente bugadão Nessa nova versão 10 Quando a versão estável Do AnTuTu Estiver tranquila Para baixar E os outros aplicativos Também de desempenho Eu trago um vídeo Exclusivo Para testar somente O desempenho Do Edge 40 Para ver se ele é bom Para jogar Vou ficar devendo Isso para vocês Nesse vídeo Mas sobre o restante Das especificações O que vocês acharam Comenta aqui embaixo Tá bom Aproveita que você chegou Até aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Também Assiste o vídeo daqui Vai lá Beijo Tchau 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 Tchau